O Clube Ténis de Guimarães 13 de Fevereiro de 1976, nascia o Clube Ténis de Guimarães Situado em pleno centro da cidade, tem 8 cortes de ténis, 3 de terra batida, cobertos e 5 de piso rápido, 3 cortes de pádel, um clabauso, um restaurante de bar um ginásio, gabinete de fisioterapia, uma loja e uma sala de estudo São mais de duas centenas os alunos das escolas que diariamente frequentam as aulas ministradas por um corpo técnico de eleição Alunos que procuram a parte recreativa e que mais tarde poderão enverdar pela parte de competição, tentando seguir os passos dos grandes nomes como João Sousa e Agir Majores Este é um dos grandes nomes do ténis português, também já foi do futebol, mas do ténis há muitos anos, há quantos anos do ténis? Há 30 30 anos Quantos anos é que foi no futebol? 23 Já é uma vida inteira dedicada ao desporto As vivências do ténis foram importantes, do futebol foram importantes para o ténis? Sim, dúvida Apesar de um desporto coletivo para um individual? Sim, mas as exigências eram muito grandes no futebol, naquela altura, e ainda hoje eu tenho um bocado partido disso, a poder de concentração, a facilidade de leitura de jogo, trajetórias de bola, as coordenações, tudo isso tem muito a ver com aquilo que eu trouxe do futebol Muito bem Clube Ténis Guimarães, coordenação de uma escola que fez grandes campeões, João Sousa até aos 14 anos, as irmãs Jorge, agora Ana Lufreitas e outros jogadores que estão a despontar, qual é o segredo, Ferreira? O segredo, eu digo sempre isto, um treinador quando passa um campeão pelas suas mãos não pode deixar fugir, tem que fazer dele mesmo campeão Tem sido um bocadinho isso quando nós vemos, não sendo uma academia, é um clube, é um clube de sócios, não uma academia, aproveitamos os vivos que têm valores, que têm níveis, que têm capacidades, e nós treinadores temos, eu digo também os meus colegas, quando passa das nossas mãos um campeão, ele tem que sair das nossas mãos campeão, nós temos que lhe ajudar a ser campeão, tem sido um bocadinho isso que nós temos feito O facto de ter aparecido o João Sousa aqui em Guimarães, as irmãs Matilde e Francisco Cazores, é alguma coincidência? Não sei, acho que não, acho que não é coincidência Ou é muito trabalho? É muito trabalho também, muito trabalho Nós chegámos a uma altura, o meu colega Luís Coutinho fazia muito isso com o João Sousa Era uma dedicação total E eu durante os anos trabalhei a Francisco Cazores e a Matilde, 10 com o Francisco e 8 com o Matilde Eu era, para o entrenador, mais um elemento da família E então havia uma dedicação muito grande Assim como tenho já o projeto, alguns meninos que tenho aqui Penso que têm condições de ir a fazer umas coisas, vamos trabalhar com eles Se eu sou eu de permitir, se nós conseguimos ir Vamos tentar fazer até eles também campeões, sem dúvida Quantos alunos é que neste momento têm a escola de tênis, do clube de tênis de Imarães? Até a volta, sem ser preciso, andará entre adultos Nós temos muitos adultos Entre adultos e miúdos, na ordem dos 250, por aí Um número significativo Muito bom O Paddle veio tirar gente ao tênis ou pelo contrário? Não, não, não tirou O Paddle aqui no clube de tênis de Imarães não tirou gente ao tênis Ou, pelo contrário, pessoas que, adultos que vieram jogar Paddle E que deixavam os filhos no tênis Enquanto eles faziam Paddle, eles faziam tênis, sim, sim Qual é o segredo para que um clube consiga ter tanto dinamismo Durante toda a semana e ao fim de semana? Há aqui duas ou três situações que eu penso que são muito importantes Primeiro a localização do clube O clube fica no centro da cidade Depois outra coisa É um recanto Sendo um espaço grande É um recanto da cidade Em que é fechado Os pais deixam aqui os miúdos muitas vezes na cidade Sentem segurança Segurança Deixam-nos de manhã e eles ficam aqui o dia todo Isso é muito importante também Depois também o carinho Com que os profissionais deste clube Encaram e dedicam a todos os miúdos das pessoas que gostam É uma parte muito bonita A ideia de um futuro, o futuro parece de risonho Em relação ao tênis aqui em Guimarães Eu penso que vai continuar Nós gostaríamos de ter sempre mais coisas Fazer mais coisas Mas neste momento a parte logística Não nos podendo encaixar muito Temos três pavilhões cobertos Mas precisávamos mais Sem dúvida Para crescermos Para não engordarmos Para crescermos Precisávamos de mais condições Mas pronto, é o que há Há um esforço muito grande para que isso aconteça Mas vamos devagar Já não nos podemos encaixar Parabéns pelo trabalho que tem sido feito aqui em Guimarães Que fantástico Obrigado, obrigado Temos aqui alguns jovens que são O futuro do clube de tênis de Guimarães Tu como é que te chamas? João João, quantos anos tens João? Nove Nove anos Jogas tênis há quanto tempo? Há um ano Um ano? E gostas? Gosto E porquê que tu jogas tênis e não jogas por exemplo futebol? Porque não gosto Gostas mais de tênis? E tens algum jogador de referência? Algum jogador que gostes mais? Sim Quem é? Jogos E sabes onde é que ele jogou? Sim, aqui E tu um dia gostavas de ser como ele ou melhor? Sim O que é que tens que fazer para chegar lá, sabes? Treinar Muito bem E treinas muito? Sim Diverte-te a jogar tênis? Diverto Muito bem E tu como é que te chamas? Maté Não me digas que és irmão do João? Sou Ah, muito bem Quantos anos tens? Seis Seis anos E gostas de jogar tênis também, como o teu irmão? Costumam jogar um contra o outro ou a brincar ou não? Sim Está bem Diz-me uma coisa, quem é o jogador que tu gostas mais no tênis? Também o João Sousa? Muito bem Então temos aqui o primo, não é? Sim Como é que se chama o primo? Tomás Tomás Tomás, o Tomás tem quantos anos? 5 5 anos E também gostas de jogar, com certeza, por isso estás aqui Mas há outros esportes que já experimentaste? Gostas de futebol também? Sim E há outros esportes que gostas ou ainda não experimentaste? Qual é que gostas? Eu já experimentei o karate Hum Também já experimentei a persona Muito bem E o tênis? Estás a experimentar, é? Sim E qual é que gostas mais dos três? Já tens uma ideia? Ou gostas dos três da mesma maneira? Gostas de jogar tênis? Sim E vais continuar a jogar? Sim Muito bem E temos aqui também os pais que são parte importante Nesta equação Vou falar primeiro com a mãe É importante o desporto? É a parte social? A parte recreativa? E depois a parte competitiva? O que é que é mais importante para vocês? A parte competitiva? Bom dia A parte competitiva é a que menos interessa neste momento A parte do desporto em si Da atividade física De interagirem com outros miúdos De se divertirem acima de tudo E de saírem de casa também O pai tem a mesma impressão Que o tênis é importante como desporto E depois mais tarde logo se verá A parte competitiva? Sim, exatamente Acho que Nós colocamos aqui no tênis Com a perspectiva de terem uma carreira desportiva no tênis Se divirtam Eles praticam também outras modalidades Depois vão escolher alguma Se quiserem escolher O importante é Usarem esta caminhada Mais com o objetivo de chegar a algum lado Passou alguma vez pela cabeça O João Souza andou aqui Será que o meu filho vai ser o João Souza? Ora bem Isso passa sempre pela cabeça Mas como já aqui disseram E eu partindo dessa opinião Não é o mais importante Claro que nós todos gostamos De ver os heróis nacionais Do desporto No caso do João Souza E temos muito orgulho dele ser de Cabo de Imarães Mas não é essa O principal objetivo Até porque sabemos que isso obriga A privar de muitas A competição Ou seja O desporto de alta competição Obriga É muito complicado Obriga A privar-se de muitas Muitas coisas E eu penso que neste momento O fundamental é que eles se divirtam Então se vier o que vier É por a creche O tempo não é o mais importante Sim Há cinco anos E gostas de jogar ténis? Sim Há quanto tempo é que jogas? Desde Tenho quatro anos Uh, e há um ano já Muito bem Conheça algum jogador de ténis Que seja famoso? Qual? João Souza E do clube é que ele era? Onde é que ele jogou? Sabias? Aqui No clube de ténis de Imarães? Ah, e tu um dia gostavas de ser como ele ou não? Gostavas? Olha, e o que é que é preciso Para conseguir fazer isso? Não vai nada E o que é que é preciso Para torceres como o João Souza? Tenho que treinar muito Muito bem, sim senhor Já fizeste mais desportos? Eu Eu jogo futebol na escola Ah, e aí? E o que é que neste momento Gostas mais? Futebol ou ténis? Ténis Muito bem Diniz, olha, felicidades Corra tudo bem Continua a divertir-te a jogar ténis Está bem? É sempre importante Ter um grupo de pessoas Ligadas ao clube E que perceba a dinâmica e a mística Que vai fazendo o clube Cada vez um clube maior Estamos com o vice-presidente do clube de ténis de Imarães Pedro Freitas E Ricardo Magalhães O diretor desportivo do clube Vamos começar pelo Pedro Freitas Pedro O clube de ténis de Imarães Continua a ser uma referência No ténis E também no pádel agora Em termos nacionais Há algum segredo para isso? O segredo não há O que acha que há Dinâmica da parte da direcção E de todas as pessoas E conseguem transmitir para lá para fora Para cativar mais gente E também a mística é do clube Que é um clube antigo Acho que há 24 anos E sempre com gente conhecida Embora agora é lógico que o pago trouxe mais gente Ainda para o clube que é ótimo Abriu mais as portas do clube a mais gente Muita gente Desconhecia Desconhecia E achava que era mais um clube privado Fechado Fechado E agora não O futebol é para a cidade E para toda a gente E tem havido momentos Desde agora tem havido mais Mais tremeios Também traz pessoas Outros clubes Que nós conhecemos Para também É por aí que o clube consegue O segredo é É trabalhar Trabalho Muito bem Ricardo A parte esportiva é importante Temos três nomes que estão associados Ao clube de Tênis Guimarães Que são os nomes dos mais importantes João Sousa E as irmãs Matilde E Francisca Jorge O trabalho que é feito Já falei com o Ferreira da Costa Com o Presidente O trabalho que é feito É um trabalho quase invisível É um trabalho de formação bem feito Porque senão eles não chegavam Aos resultados e aos patamares Que chegaram Mas há alguma forma Alguma fórmula Para que isso aconteça? Eu julgo que não Não há nenhuma fórmula Específica para isso Para além da vice-meira Que já referiu Do trabalho muito bem feito Por parte dos treinadores Em particular Com o nosso coordenador Ferreira da Costa Acho que temos tido a sorte Também bem da tal dinâmica Que o Pedro falava Há pouco temos tido a sorte De ter uma massa crítica Significativa Isto é Temos tido muitos atletas Com vontade De praticar as modalidades Desde muito cedo E eu acho que o Pedro Tem sido capaz De potenciar Ao máximo As capacidades físicas De cada um dos atletas Sobretudo os mais pequenos Nós apesar de termos Esses três casos Que preferiu Como expoentes máximos Da modalidade A nível nacional Nós não somos Uma academia de tênis Nem pretendemos Por isso Nós apostamos Sobretudo na formação Até aos 14 15 anos no máximo Mas quem quiser Continuar a evoluir Na modalidade A nível profissional O normal É que saia do clube O clube continuará Portas abertas Para todos eles Como sempre A Matilde E a Francisca Continuam ligadas Muito ao clube O João Não tanto Mas é uma figura Do clube Que nós temos Muito orgulho Nele E em todo o percurso Que ele tem feito E esperamos Que no futuro Quem sabe Ele possa voltar A ter estado De alguma maneira Ligado E termos Algumas Algumas iniciativas Novamente com o João Mas enfim Voltando-nos a essa questão Não há Não há Um segredo É fazer o trabalho Que tem feito Desde muito cedo E termos tido a sorte De continuarmos A ter Muitas crianças Com vontade De praticar As modalidades Tênis e paga Uma pergunta Pode ser para ambos Vejo que há muitos Jogadores Que deixaram de jogar E que regressaram Outra vez agora Ao tênis Ou ao pádel E filhos desses jogadores Que também já cá Estão a jogar Sim Acontece Sem de movimentação Muita gente Que o deixou Há alguma razão Não sei o quê Lá está Aquilo que eu Estou a referir A dinâmica Que agora temos No clube Conseguimos E eles próprios Vêm que há outra Como é que é Outro movimento Outro movimento E lá está Vêm os pais E depois Já traz o espírito Com os filhos E agora Como vê Aqui o clube está Com um espaço Muito mais arranjo Tudo Coisa Isso chama sempre Também de gente E depois temos agora Aqui um bom bar Antigamente Era a verdade Não tínhamos Não tínhamos Não tínhamos nada Era um básico O mínimo Agora não Tínhamos condições Para isso E isso ainda Vai trazer nos pais Acreditamos Acreditamos que Em todos os clubes Mas no clube Com a nossa parte social É importantíssima É importantíssima Para que haja Vivência do clube Acho que isto também Nos diferencia E é isto também Nos destina Que façam outros clubes Que façam outros locais Por exemplo Na prática do paddle Há muitos outros locais Onde se pratica o paddle Mas onde tem esta vivência Do clube Esta Esta que é a mística Isso ajuda Aqui existe Essa mística Essa mística Do clube E que depois Lá está As pessoas O facto de gostarem De estar cá Acabam por se transmitir De pais para filhos De amigos É mais O gostar de estar no clube O gostar de estar Com as pessoas No clube E ter os amigos cá Que depois Potencia A prática Para além da vertente esportiva Não é descurado Por parte do clube Um espaço Para que os alunos Possam estudar Nas alturas Em que têm Mais tempo Os jogadores Aproveitam para estudar É o caso Do João Nuno Rocha Desculpa interromper O teu estudo Estás no meio De um torneio Um torneio social Mas aproveitaste Para estudar Porque é a única altura Que tens Ah, vale Não tenho tempo Muito tempo Hoje também Não tenho tempo Então tenho que aproveitar Os tempos Que tenho que estudar O clube Propressiona essa possibilidade Tens aqui uma sala Para poder estudar E tu aproveitas para estudar Muito bem Estás em que ano? Estás em que ano? Estás a estudar o que neste momento? Estás a estudar ciências Gostas dessa disciplina? E ténis? Gostas? Qual é o teu sonho? A palma não sei Tentar chegar Mas assim Estás na competição Estás na competição, não é? Quantas horas É que treinas por semana? Dez horas Estás a estudar ciências Continua sendo Bom estudo À frente dos destinos Da direção Clube Ténis de Guimarães E com a obra feita Até o momento está José Fernandes Clube Ténis de Guimarães Há amor ao clube Há uma equipa Fabulosa Acompanha o presidente Em toda a direção Há um grupo de sócios Muito dinâmico Com muita vontade De fazer coisas Para o clube E tem conseguido As coisas acontecem E tem conseguido Sim Esta dinâmica do padel Veio fazer com que Pelo menos é essa a ideia Não perderam os guias No ténis Até pelo contrário Até pelo contrário Porque o padel É uma modalidade Mais para adultos E muitas destas pessoas Que apareceram Para o padel Ficaram a conhecer o ténis Tiveram contacto Pela primeira vez Com o clube E então Estas Acharam melhor Colocar os filhos No ténis E eles jogavam padel E por isso Há uma dinâmica interessante E as duas modalidades Convivem perfeitamente Juntas Há pouco vimos E falei Com uma sócia Uma adepta Uma atleta Com 60 anos Que nunca tinha feito esporte E começou a jogar padel É isto que acontece? Muito Foi a Isabela Possivelmente A Isabela É uma associada Muito Muito Motivada Ela tinha a família Atua da Esbela Um dos velhos Também já o ténis E ela gosta muito De isto Por isso As coisas acontecem Um bocado por aí Um curso Ou outro Venho e vê A dona Isabela É um exemplo Mais senhoras como ela Vão aparecer E estão a aparecer Como lá Uma das vantagens Que existe no padel É a parte social E isso acaba por ser Uma verdade Que consegue reunir Uma família inteira Dentro de um corte De um corte De uma quadra Por outro lado No clube de ténis Permitiu Que as dinâmicas Que existem no padel Fossem um pouco Aplicadas ao ténis Nós neste momento Temos coisas como Non-stop de ténis Que é algo Que aparece no padel E os sócios E os jogadores do clube Que estão Num nível Mais baixo De ténis É a forma deles Encontrar pessoas Para jogar E tem sido Muito Muito Gratificante Ver As dinâmicas Criadas Com esse tipo De combinação De modelos De padel Aplicados ao ténis Uma das coisas Que eu estou a assistir No dia de hoje Que está completamente Cheio o parque Desde manhã Desde as oito e meia Da manhã E o que é normal Aqui no clube de ténis Guimarães À segunda À sexta À sábado À domingo Enfim É normal É que Exatamente isso Essa dinâmica Do padel E falava-se Que o ténis Estava a perder gente Vocês aqui em Guimarães Estão a conseguir Que as pessoas Aqueles torneios Que se fazem sociais No padel Também se façam no ténis E neste momento Estava a correr Um torneio social No ténis Parabéns Vi há bocado Um bocadinho do jogo Muita qualidade Ténística O presidente A jogar E ao mesmo tempo Está a acontecer Um torneio de padel É comum No clube Quando se cria Algum evento Com uma dimensão Maior um bocado Nós conjugamos As duas coisas Porque Eles vivem Juntos Com muita facilidade E sem qualquer tipo Problema de convivência Não Para nós Ténis e padel São duas das modalidades Que o clube tem Por isso Só tem É que conviver As coisas Quando são feitas No clube São feitas Para os jogadores De ténis E para os do padel Outra das valências Que eu reparei Que funciona Porque eu já havia A concretização Foi uma sala de estudo Há um jogador Por exemplo O João Nuno Rocha Que aproveitou o momento Para ir estudar Enquanto não vai jogar ténis É uma das preocupações Do clube de ténis Guimarães? É uma preocupação Mas o clube de ténis Sempre Direções anteriores Sempre tentou Criar alguns espaços Para permitir Que os nossos alunos Conseguissem Fazer os trabalhos de casa Tivessem algum apoio Em alguma desprender Com alguma dificuldade Que sentissem alguma dificuldade Por isso Isto é a casa deles Almoçam lá Passam o dia inteiro aqui Passam mais tempo aqui Do que em casa Nós temos sócios Que nas férias Dos miúdos De letivas Que venham para o clube Às 8h30, 9h da manhã E saem aqui Às 8h30, 9h da noite O clube de ténis Guimarães É conhecido E não é coincidência Já percebi Por ter Os nomes mais sonantes Do ténis português Quer no setor masculino Quer no funino Os João Sousa E as irmãs Jorge Francisco e Matilde Qual é o Alguma Alguma fórmula Por trás disto Para que surjam Estes jogadores Se calhar Depois vais Acertar Nós costumamos dizer Que é a água do poço Não temos nenhuma fórmula Como sabes São transpressadores Incontornáveis No mundo do ténis nacional Felizmente Passaram todos por cá Eles é que são excepcionais O clube Só deu umas condições Porque o segredo Está dentro É possível Falava há pouco O Ferreira da Costa É possível trabalhar Mais jogadores Jovem jogadores Para conseguir chegar Onde eles chegaram? Nós conseguimos Um determinado nível Porque como percebes E conheces o ténis Tão bem Ou melhor que eu A partir de um certo nível Aqui é impossível A gente fazer jogadores O circuito É demasiado exigente Atualmente É preciso outro tipo De condições de trabalho Que o clube não tem Agora Que conseguimos fazer Uma fase inicial Conseguimos Tem o resultado Não é? Estão aí três atletas Há mais alguns Que são a aparecer Temos a Ana Luísa Por exemplo Que é uma miúda O João Nuno Rocha Vista a estudar Há Leonor Que tem oito anos Há Leonor Que gosta muito disto E tem muita vontade Mão de obra não falta Haja vontade E condições O clube está aqui Para os apoiar Na parte competitiva Recordo-me O clube de ténis Guimarães Fez o Guimarães Ladies Open Num torneio Que deixa saudades No circuito Não só as pessoas Que trabalhavam Na equipa do torneio Mas também as jogadoras Eu tenho visto Muitas jogadoras Ainda com a toalha Do torneio E a falarem muito bem Uma sueca Este ano Já que vim cá Baja ao lado Disse que tem Muitas saudades De Guimarães Eu gostava muito De ter o Ladies Open Todos os anos Mas como sabes O Ladies Open Um 15 mil dólares Para fazer um torneio Com qualidade E eu preciso 30 mil Numas redondas Não é fácil Com os apoios Que existem Atualmente Não é fácil Nós não Vendemos bilhetes Nós não Não negociamos Com os jogadores Só com a sponsorização E com a câmara Que é possível E com a federação Com a federação Mas os valores ainda São muito curtos Para o que é necessário E então De vez em quando Temos que não o realizar As condições Não se reúnem Para fazer produção O Clube Ténis de Guimarães É Isso digo eu Um dos clubes mais bonitos De Portugal Pela sua forma Pela sua localização Que trabalhos É que estão a ser feitos Para ampliar Ainda mais As condições Que há Quer no Ténis Quer no Pada Penso que está Isso em curso Esta direcção Tem um projeto Não é fácil Executar Que envolve Vergas altas Que envolve Licenciamentos E envolve Equitetos Isto é tudo Muito moroso Não é A ideia é Criar mais dois Campos de Pada Possivelmente Descobertos Numa zona Nas traseiras Do campo Terra Batida E adaptar O corte dois Que é este aqui em cima Para tentar Fazer dois cortes Paralelos Para ser possível A formação Para as aulas Era uma vantagem Porque as duas Campos de um lado Outros Posteriormente Pensar em cobrir Era extraordinário É esse o plano Em termos de infraestruturas Da direcção No dia que consegui Fazer isso Sinto-me realizando Muito bom E parabéns Pelo trabalho Que está a ser desenvolvido Aqui É um trabalho Muito sério Muito dinâmico E é um exemplo A dar a todos Os clubes do país No setor feminino As irmãs Matilde E Francisca Jorge Trabalharam muito Para chegar Ao topo Do ténis nacional Como é o caso Aqui tem a Matilde Tem um mensagem O que tem O que fica para mim Eu desde muito pequena Que treino lá E sempre foi Uma segunda casa Para mim Eu lembro Perfeitamente Que quinta e sexto ano Eu tinha aulas à tarde E ficava a manhã toda No Ténis de Marens Com o Ferreira Na altura Estive muito anos com ele E foi quem me ensinou A maior parte do ténis Que eu jogo agora E tenho que agradecer por isso E penso que Todas as pessoas Que me envolvem Que sou envolvidas Na formação E na organização Do clube Sempre tiveram Um carinho especial Por mim E pela Matilde E tenho só A que agradecer E posso dizer Que ser do Comitê de Guimarães É um orgulho para mim E espero poder continuar A fazendo Alguém Para mim Tem-me de Guimarães Aqui numa segunda casa Foi lá que eu vesti Foi lá que a minha paixão Pelo ténis que me sou E é sempre bom Voltar lá Para receber Esses momentos Deu-me porque Quando era pequenininha Ia para lá Cedo De manhã E só Saí ao final De dia E acho que Sou sempre Muito atenciosa De receberem E muito carinhosos Sempre foram Muito simpáticos Comigo E é um prazer Representar o Ténis de Guimarães Um clube vivo Dos seus associados Falamos com um Dos mais antigos Desta instituição Que é O Clube de Ténis De Guimarães Como é que é A sua vivência Aqui no Clube de Ténis De Guimarães Cada vez mais Agradável Porque Tenho já Uma vida social O Clube Não tinha Há alguns tempos Embora no início Também O Clube Tinha essa Vida social Bastante Dinâmica E Houve um período Em que Caiu um bocadinho E Neste momento Está Com grande dinamismo Com grande dinamismo E qual é que Acha que é o segredo Para que isso aconteça? É difícil Eu pertenço E alguma direção Em que Tentou dinamizar Essa parte E é muito difícil Não consigo ter Uma noção Exata Do que é que é necessário Agora que Este presidente Que tem conseguido isso É um pádel O pádel Veio Na sua opinião Veio trazer Mais gente Ainda ao Clube? Mais gente Quer para o ténis Quer para a vida social E conseguiu Neste momento Nós temos Seis treinadores Para ténis Para que existe Igual aqui no clube Portanto Isto Quem puxou Foi o pádel Portanto As novidades São sempre Uma das situações Que eu habitualmente Vejo aqui É que o clube Está sempre cheio Basta olhar para o parque Não há um lugar Para estacionar Isto tem sido uma prática Há uma segunda de manhã Eu venho cá E é igual É essa a prática De uma maneira geral É assim Raro é o dia Em que isto Não está com muito movimento O restaurante Ajuda a essa Dina mesmo E também A parte social Mas também É um conforto Para os sócios Que quando Fazem a sua prática De desporto Tenham sempre Asegurado O apoio Lembro-me De o ver Num torneio Em 2001 Num jantar oficial Provavelmente Faria parte Da direção Um jantar oficial Ou era um associado Que veio a esse jantar Um torneio Internacional feminino Faz falta também Esse tipo de torneios E eventos aqui Faz Mas nem sempre Se consegue ter apoio Para ter essa popularidade É preciso ter um orçamento Muito inovado Para conseguir Trazer esses eventos Para o mundo Muito bem Muito obrigado E faça mais 30 anos Com menos de sócios Do futebol de Inferência Com os laços Que se criam Num clube São muitos Aqueles que deixaram De jogar E que regressam Novamente Anos mais tarde À modalidade Que eles geram Como a sua Sentes a mesma alegria De quando jogavas Quando eras mais novo? Eu sinto mais alegria ainda Quando era mais novo A competição Acabava por ser Quase uma obrigação Neste momento Ando no ténis Por prazer só Só faço aquilo que quero Não sou obrigado a nada E vou fazer novos Nos torneios É um prazer O que é que diz o clube Ténis Guimarães? O clube Ténis Guimarães É a minha casa Ou melhor A segunda casa Eu comecei a jogar aqui Com cerca de 12 anos E deixei de jogar Aos 6 E voltei agora Outra vez É aqui que eu tenho Os meus amigos Quase todos do ténis É aqui que eu tenho Para além de amigos do ténis São Amigos da vida Amigos da vida Fiz aqui mesmo Grandes amizades Foi espetacular E Este regresso Está a ser Está a ser espetacular Fazer novamente Desporto Retomar A atividade esportiva Foi muito bom Estava a ficar muito gordo E Tenho-me divertido O facto de teres tido A tua irmã Que foi uma referência Do ténis nacional E que ainda continua a ser Agora como treinadora Fez com que tu Sempre fosse um bocadinho A sombra daquilo que a Angela Ia fazendo Ou não foi por aí Que Deixaste de jogar As solicitações também mudaram Não A minha irmã Sempre Ela começou antes de mim Começou a jogar ténis Na polo No Brasil No salpete Na altura E eu naquela altura Fazia bodyboard Só E quando viemos Para Guimarães Ela continuou a jogar ténis E foi aí que eu comecei a jogar Eu nunca fui grande jogador Eu jogava Recreativamente Recreativamente Fiz alguns torneios Depois até comecei a fazer torneios Mais do que eu não estava À espera E houve uma altura Em que Começaram Surgir Outras solicitações Outras solicitações Que me estás a dizer E deixam de jogar Deixam de fazer desporto Nessa altura Hes pai agora Um dos segredos Um dos segredos do clube de ténis De Guimarães É saber Receber bem E todos os clubes têm referências O Petosá é uma das referências Do clube de ténis de Guimarães Pedro obrigado Por este momento Num corte que te diz muito Sim Este campo é É o corte mais icónico Do clube Na verdade Não é o central Mas é como se fosse É um campo É um piso rápido É um piso que me agrada muito E tive aqui muitas Muitas vitórias E bons resultados Feitos neste campo Quando entras aqui Várias vezes Qual é o jogo Que te lembras Cada vez que olhas Para este corte Ora bem Eu lembro-me Eu treinei aqui No clube Quando tinha 15 anos Fizemos aqui Campeonatos Nacionais Da 1ª Divisão Nós com 15 anos Éramos um equipe Muito jovem Eu Catrumeirelles E o Norte Mendes Um jogo Um pouquinho mais Mais velho Mas lembro-me De botarmos aqui Por exemplo O Boa Vista Que era na altura Das melhores equipas nacionais Nós estávamos a jogar 2ª Divisão E nesse ano Seguimos à 1ª Divisão Com Com viúdos Com butos E depois Portanto Fiquei sempre Esta ligação Com este clube Eu não sou aqui De Guimarães Acabei por casar Com uma Guimarãense Mas ficou sempre Foi sempre Uma clube de coração Ainda é Eu agora treino menos aqui Treino mais no Porto Mas este é o meu clube de coração Que é o meu represento Com mais orgulho Tens dois filhos Tenho dois filhos E que jogam? Os dois a jogar ténis O Tomás jogou aqui Dos 6 até O ano passado O que acontece Foi O Tomás Adora Adora o clube de ténis de Guimarães O que é O clube de ténis de Guimarães Tem muita gente Portanto Não é fácil Adequar Depois a um regime Competitivo Mais exigente O Tomás está a treinar Em Guimarães Mas está a treinar Noutro clube O Tiago O Tiago tem 7 anos Está aqui Eles jogam os dois ténis Adoram os dois ténis E nós lá em casa Vivemos muito Vivemos muito ténis Para mal despertados Da mãe Que é a única Que estão jogando Será que Isso é que é a mística É aí que se cria a mística O facto de ter jogado cá Incutiste essa mística Do clube de ténis de Guimarães Aos teus filhos E particularmente Agora o mais novo Eu acho que sim E para já É Isto não é Não é uma questão de descendência Mas o ténis Absorbe-nos muito Portanto É natural Que o pai se jogar ténis Tente E se gosta de ténis E que se jogou ténis A um determinado nível Como eu Tive o privilégio de jogar Naturalmente nacional Quer dizer Nunca sou profissional Mas Mal eles tiveram aquela idade Para começar a bater na bola Eu fiz questão E depois eles seguem Com o amigo deles Gostarem Gostam E continuam E efetivamente A conquistar aos outros O Tomás adora O Tiago também adora Já treina duas vezes por semana E realmente Esta ligação Com o ténis de Guimarães O ténis é muito afável É muito Nós sentimos carinho Eu próprio Sinto sempre carinho Quando venho cá Sou muito bem tratado Não sinto ser um outsider Não é para dar Mas o clube de ténis de Guimarães Efetivamente Tem esta Tem esta tradição E é um clube Conhecido no país inteiro E não só Por ter sempre Bons atletas Jogado ao ténis Mesmo nos treinos Nós somos sempre Reconhecidos Por termos de uma boa equipe Mas sempre Somos afáveis Amigas O mestre E tal Portanto eu acho que Esta é um bocado A mística deste clube Espero que se mantenha assim Durante o ténis A par do ténis O pádel tem tido Um crescimento exponencial No clube de ténis de Guimarães São cada vez mais Os alunos E as alunas De qualquer idade Que experimentam esta modalidade Estamos com Isabel Melo E Helena Machado Duas praticantes A Helena Machado Mais do ténis Isabel Melo Mais do pádel Joga há muito tempo Há um ano E que tal? O que é que acha Dessa modalidade? Acho que é uma modalidade Ótima para qualquer idade É uma desportista De há muito tempo Ou começou agora A fazer desporto? Só a hora Comecei a fazer desporto E o pádel Foi o desporto que elegeu E entrou muito bem Sem qualquer problema Tem mais gente na família A fazer este desporto? Faz pádel? Tudo faz pádel Muito bem E foi por aí que começou Já ficou viciada no pádel? Sim, viciada completamente Quantas vezes é que treina por semana? Deu vezes por semana Muito bem Helena, joga mais ténis Pelo que sei Mas o pádel agora também Tem sido uma das modalidades Que abraçou E pelo menos Tem jogado mais um bocadinho Aí o pádel é ótimo Porque também combate Às vezes só Que trabalha individual Que tem que fazer mais no ténis No ténis estamos sozinhos Quando é singular Existe também a modalidade de patos Mas que não é tão frequente E realmente o pádel é ótimo Porque vive-se um espírito de equipa Uma dupla de um lado A enfrentar Cada dupla A adversária É realmente espetacular A possibilidade de jogar A qualquer idade É também uma mais-valia Para esta modalidade Sim, sem dúvida Aliás, para qualquer idade Mas também para pessoas Com diferentes níveis De preparação física Um exemplo é o professor No caso das pessoas Com turismia 21 Eu sei que há clube Que estão a investir No envolvimento dessas pessoas Mas o pádel é inclusivo Aqui o clube tem nos guimarães Para além disso E também na vertente social Acaba por ser muito importante Conseguir juntar uma família Dentro do corte Dentro de uma quadra Sem dúvida E o centro da Isabel Melo É realmente Muito emocionativo Dessa possibilidade Porque joga a vó Jogam filhas Jogam genros Jogam netos Já jogou com os seus netos Jogam filha Já Já E então Já Já Temos em assunto ditamente Eu conheço, mas tudo bem, é muito agradável, todos os domingos tentamos fazermos jogos em família e tem sido certa forma. A conversa, o tema de conversa à mesa também começa a ser o Paddle. Sim, quer dizer-se. Mas não chega à discussão. Não, não, não dá para ir. Salutar, não é? Muito bem. Aconselha o Paddle… Cegamente. Mesmo a quem nunca tenha feito esportes. Mesmo a quem nunca tenha feito esportes. Que é o meu caso. Eu nunca fiz. E entrei e gosto e estou encantada mesmo para o outro. Só tenho que entender que há uma hora que não houver mais a pessoa da minha idade. Se calhar, preocupada é uma pessoa que precisa de parque. E é a única dificuldade que eu tenho, muitas vezes, é encontrar parque ou fazer jogos. Porque as pessoas estão enfermadas já, não é? Eu tenho sujo parque. Uma pandemia de Carol não há minutos. Eu tenho que conseguir um lado de encontrar o Paddle. É que eu vou dar uma lada às pessoas para virem, experimentar, qualquer coisa, experimentar um bocado e outra coisa. Para além da vertente lúdica do Paddle, há também a parte didática e a possibilidade de ter aulas para evoluir. As aulas estão a correr bem, já estamos com aulas desde há 3 anos para cá, temos tido muita excelência, e está a correr bem. Temos um treinador em desempa, mas as coisas estão a correr bem. Quantos alunos têm? Tem ideia? Neste momento, eu tenho 80 alunos, o meu colega é Pedro, sensivelmente, há de volta de 60 a 70, temos bastante influência, temos equipas e tudo, ligaturas, e as coisas estão a correr bem. Falei há pouco com uma senhora, Isabel Mel, que tem 60 anos, penso que está na casa dos 60 anos, e que nunca tinha feito esporte. É isso, o padel? É a possibilidade de qualquer pessoa, mesmo que não tenha feito esporte, poder jogar? Sim, o padel é uma modalidade que temos sucesso logo no início, um sucesso relativo, ou seja, as pessoas têm prazer, ou têm empenho, têm prazer logo na modalidade, o que faz com que fiquem mais tempo a jogar. Claro, para atingir o nível é um bocadinho mais alto, participar no torneio já é preciso outro tipo de empenho, mas para uma modalidade em que tenham prazer e tenham sucesso, é uma modalidade relativamente fácil. Daí, para que pessoas que tenham muito pequeno, sem fazer esporte, consigam fixar-se aqui no quadro. Acaba por ser também uma forma de juntar uma família, imagino, uma família inteira a jogar. Tem casos disso? De filhos e pais a jogarem? A terem aulas? A terem aulas, agora vou ter o pai e filhos cá, tenho ali a vez, já foram alunos fielos, o Miguel e o Nua, estamos cá também, pai e filhos, mas temos muitos casos nisso, por exemplo, pequeninos e tal, porque assim, é uma modalidade pra toda a família e todos podem se divertir, porque é ótimo. Vamos chamar então os alunos? Maltinha, sim, só me metinha. Só me metinha, sei a câmera, falda. Mafalda, não é? Mafalda, há quanto tempo é que jogas pádel? Meses. Meses e o que é que achas para já? Gostas? José, então. Há uns meses. E achas que cada vez mais queres treinar para melhorar ou achas que está bom a um nível assim? Não, cada vez não. Já fizeste torneios, vais fazer? Não. Mas gostavas de fazer? Muito bem. Outra Mafalda, como é que tem sido jogar pádel? Fácil. Tem sido fácil? Sim. Já fizeste algum desporto antes? Não. Não? Então é o primeiro desporto que estás a fazer o paddle. Sim. Muito bem. E quantas vezes treinas por semana? Duas vezes por semana? Estás a gostar? Queres também jogar torneios daqui a uns tempos? Vamos ver. Vamos indo, não é? Muito bem. Duarte, não é? Como é que tem sido esta experiência do paddle? Não, sim. Estou passando por ténis. Jogaste ténis antes? E porquê que do ténis és palpável? Qual foi a curiosidade? Eu também fui ténis na minha escola, mas eu fiz um grande resforço. Então eu não sabia que eu preciso em sessão. Quantas horas de treinos por semana? Apenas uma. Uma? Ao sábado? E já pensaste, se calhar, estudas com certeza? Sim. A prioridade são os estudos, mas já pensaste em aumentar o número de treinos por semana? Sim. Pensei em um tempo de treinos por semana. Mas é uma possibilidade, não é? Muito bem. São 44 anos de orgulho em obra, em títulos, em formação de atletas e homens. Um presente que querem trabalhar da mesma forma para que no futuro o sentimento de satisfação seja o mesmo por todos aqueles que representam o Clube Ténis de Guimarães. O Ténis de Guimarães é um clube que me diz muito. Foi o clube onde eu comecei a jogar ténis, onde dei os meus primeiros passos na modalidade. depois do meu pai transmitir a paixão que tinha pelo ténis. Foi onde começou também a minha paixão pelo ténis e, obviamente, é um clube que me diz muito. que está sempre no meu coração e foi uma parte muito boa, que eu tenho grandes memórias na minha vida e, portanto, vai sempre ficar na minha glória para sempre. Obrigado. 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 Obrigado.